Prova do EA, para quem fez em 2016, para cursar no ano de 2017, fala o seguinte, considere px igual a 2x³ mais bx² mais cx, tal que p de 1 é igual a menos 2 e p de 2 é igual a 6. Assim, os valores de b e c são respectivamente, então olha só, a gente sabe que p de 1 é igual a menos 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, 2 vezes 1³ mais b vezes 1² mais c vezes 1 é igual a menos 2. Logo, você tem 1³ é 1, vezes 2, 2. 1² é 1, vezes b, b. 1 vezes c, c, igual a menos 2. Logo, b mais c é igual a menos 2, menos 2, porque se 2 está positivo, passa negativo. Então, b mais c é igual a menos 4. Você sabe também que o p de 2 é igual a 6. Então, a gente faz assim, 2 vezes 2³ mais b vezes 2² mais c vezes 2, igual a 6. 2³, 8 vezes 2, 16. 2², 4 vezes b, 4b. mais 2vc, 2c, 2c, igual a 6. 4b mais 2c é igual a 6, menos 16. Então, você tem menos 10, que é igual a 2c, mais 4b. Divide por 2, porque todo mundo é múltiplo de 2, então você tem 4 dividido por 2, 2b. 2 dividido por 2 dá 1, mais c, né? E 10 dividido por 2 dá 5, então menos 5. Olha lá. Assim fica, b mais c igual a menos 4 e 2b mais c igual a menos 5. Multiplica por menos 1 aqui em cima, vai ficar menos b menos c igual a 4, 2b mais c igual a menos 5. Cancela esse cara com esse, aí você tem 2b menos b, vai ser 1b. Devo 5, tenho 4, fico devendo 1. Pronto, achei meu b já. Você sabe que b mais c é igual a menos 4? Então, menos 1 mais c é igual a menos 4. c é igual a menos 4 mais 1, que é menos 3. Então, c é menos 3 e o b é menos 1. Então, alternativa d desta questão. Tá certo, guerreiro? E sem perder o foco, continua comigo, hein? Espero que você tenha gostado desta videoaula. Vou deixar aqui em cima o link para que você possa estar acessando o curso completo do EAR, que estou trabalhando no meu canal. Também não esqueça daquele like e se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E convidar seus amigos para participar. Valeu! Obrigado! Obrigado!